Olá, pessoal! Hoje eu vou ter o meu primeiro banho. Vai ser uma tarefa não muito fácil, né, Klaus? Pode chegar com mais umas perto dele se quiser, né? Vai ser uma tarefa não muito fácil, mas mamão vai dar banho em mim. Vamos ver se eu gosto tanto assim de banho, né, Klaus? Começo a molhar as patinhas, pra ver se eu vou gostar mesmo. Olha lá, ó. Molhando patinha. Bom, gosta de ficar na água. Agora de tomar banho nós já não sabemos, né? E é, mãe? Eu não tô gostando, mãe. Ó, ó lá, ó. Ó lá. Você quer entrar? Ó lá, ó. Ih, mãe. Que gostoso, mãe. Uai, Klaus, você não gosta de ficar na água? Cadê agora? Agora, igual a Heide, velho, não vai gostar de tomar banho. Gosta de ficar na água, mas não gosta de tomar banho. Primeiro banhozinho gostoso, que não vai ser fácil. Hum, menino. Você não tá gostando, mas tem que tomar banho, Dengo. Tem que tomar banho. É. Deixa a mãe molhar você, seu safado. É, calma, garota. Viu? Eu achando que ele ia gostar de tomar banho, porque gosta de ficar no molhado. Que nada. Você tá pior, mamãe. Você tá pior, mamãe. Hum. Calma, garota. Olha, que maravilha. Hum, olha o solzão, ó. Hum. Tem todo o cuidado pra não entrar água no ouvidinho, né, mãe? E a orelhinha aqui já tá levantando. Olha o tanto de pelo. Olha o solzão, véi, que é pelo, véi. Ih, mãe. Olha esse remelinho aqui, ó. Hum, que gostoso. Hum. Hum. Hum, tá molhando bem devagarzinho o banho do nele. Hum, né, né? Então, não falta isso aí ali, porque tá muito bom. Olha lá, ó. Hum. Que doutor de mãe. Que doutor. Ah, você vai deixar uma mão machadinha aqui, sua barriguinha? Sim, você vai deixar. Ó, ó lá, ó. Que delícia. Hum. Gavando o totorinho. Credo. Pera aí, calma. Calma. Calma aí. Ih. Calma aí, garoto. Calma. Pera aí. Eu não posso soltar porque tu foge. Mas eu tenho que dar os meus pulos. Vira as costas aí. Calma, garoto. Hum. Ai, que maravilha de banho, mãe. Viu, nem tudo é só peru. Ele tá gordinho assim. Deixa a mãe lavar essas patinhas que ficam pisando. Essas areinhas. Vem direitinho. Deixa a mãe lavar as outras. Deixa a mãe lavar a outra. Outra patinha do neném. O rabinho. O totorinho. Hum. Agora a mãe vai lavar. Cabecinha. Aqui, ó. Mamãe vai passar bem pouquinho. Aqui um pouquinho. E aqui um pouquinho. Um pouquinho. Uma massagenzinha. Minha olhelinha. Minha fente. E aqui no nadeirinho. E aí, que fofinho. Pode passar agora. Bora tirar o chabãozinho. Ih, mãe. Irmão, hein, mãe. Oh, meu Deus. Dó, mãe. Quer dar malgatão do nenenzinho, mãe. Que choração, gente. Você tem que tomar banho, meu filho. Calma. É. Você quer sair. Calma. Que chorinho. Calma aí. Hum. Não pode deixar nem o resto de sabãozinho, né, Dilma? Minha pele do nenenzinho. Minha pele do nenenzinho. Calma. Ei, choração. Calma. Calma, Cláudio. Pensa que tá matando, né? Calma. Olha o tomando de sua barriga. É bom. É bom gostoso. É delícia, né? Ó. Mãe tem que tirar todo o champuzinho, então fica quieto. Calma, garoto. Calma. Eu achando que Cláudio ia gostar de tomar banho, velho. Na moral. Eu fui iludida. Olha que pescozinho gostoso. Calma. Calma Calma que mãe tem que lavar o rostinho Ó a Reila olhando Ele também quer tomar banho Né Reila? Como que eu vou fazer pra Lavar o rosto Aqui não pode colocar Ah meu Deus, tá até meio frio Odol, mamãe vai secar já o neném Odol, mãe Odol, mas as patas delas Como é grande Calma, tem que ter todo cuidado Odol, mãe Odol Tá limpinho já, né? Tá limpinho, vem Olha só o velho Meu Deus, agora a mão vai enxugar Que coisa boa se secar Você quer tomar banho também, Reila? Você também não gosta, né? Você foge Depois eu vou ser, você é a próxima A gravidinha vai tomar banho Deixa a mãe limpar bem isso aqui Calma aí O nenenzinho tá com frio A mãe vai secar o nenenzinho Ei, neném Calma, garoto Calma Deixa a mãe secar Deixa a mãe secar aqui, bebê Tia Olha isso, ó Tá com frio Mas vai secar É Você quer se secar? Vamos aí, vamos pra parte Calma aí Calma aí Calma aí Não é bom Não tá quente É do barulho que você não gosta, né? Tá tremendo Tá tremendo, ó Tá vendo? A mamãe vai te secar todinho Mas você tem que deixar Vai dar uma pausa aí no vídeo Pra poder ajudar a mãe a secar, né?